Ontem, nós começamos a entender até certo ponto o desenvolvimento da nova teologia, mas nós gastamos mais tempo, talvez, sobre a vida e os ensinamentos de Desmond Ford. Eu mencionei que ele foi à Universidade do Estado de Michigan, onde ele adquiriu seu doutorado. Então, ele voltou à Austrália para ser o presidente do Departamento de Religião de Avondale. Isso aconteceu em 1971. Naquele tempo, eu estava no Departamento de Psicologia da Universidade de Sydney. E eu estava concluindo meu doutorado. Eu também era presidente da Sociedade de Estudantes da Universidade de Sydney. Eu também mencionei o fato da conferência que foi realizada com todos os estudantes das universidades de lá. E foi dessa vez que eu percebi que o doutor Ford já não acreditava mais na mensagem do santuário. Eu disse 71, mas na verdade foi 61, me desculpem. Em 1965, quando eu completei meu doutorado, eu fui chamado a ser o presidente do Departamento de Educação da Faculdade de Avondale. E eu percebi que ele estava causando um impacto tremendo no pensamento dos estudantes que ali estavam. Um dos outros professores bíblicos parecia intimidados por ele. Ele disse, os estudantes não me ouvem porque eu não tenho um doutorado. Na verdade, ele era um bom professor. Mas Ford tinha todo aquele carisma. E era verdade que os estudantes estavam mesmo tendendo para a teologia que estavam aprendendo de Ford. E, claro, como pudéssemos ter previsto, eles estavam agora indo fora. Um pouco mais de distância do microfone, por favor. Obrigado. E, portanto, era uma situação muito difícil. O diretor da faculdade o apoiava 100%. O presidente da divisão australasiana também o apoiava em 100%. Então, era muito difícil para aqueles de nós que nos opunhamos ao que ele pregava. Eu me lembro de estudantes vindo ao meu escritório. Oh, nós tivemos uma aula maravilhosa do doutor Ford hoje. Quase inevitavelmente, os seus grandes ensinos eram heresias que ele ensinava. E eu fazia o meu melhor para mostrar quão errados estavam aqueles que aceitavam os ensinos. Não há dúvida de que ele tinha uma mente muito boa. E várias vezes nós caminhamos juntos. Agora, uma coisa que nós podemos dizer acerca de Desmond Ford é que ele vivia a mensagem de saúde. Ele havia se casado com uma cristã muito sincera. Mas ela acabou contraindo o câncer terminal. Ela estava tão corajosa em sua doença. E ela, em meio à doença, ela permanecia muito corajosa. E, eventualmente, ela acabou vindo a se pesar 60 libras, que é cerca de 34 quilos. Desmond Ford, Desmond Ford. Eu me lembro de vê-lo carregá-la em seus braços quando ela parecia já não ter mais força. E, como esperado, ela faleceu. Deixando dois filhos jovens. Ele, eventualmente, se casou com uma jovem jovem. Ela veio para Nova Zelândia com sua mãe para migrar lá. E, então, ela veio de lá e a Austrália foi estudar na faculdade de Avondale. Durante a doença terrível da esposa. Ela tinha sido dado àquela jovem o dever, o encargo de ajudar, a cuidar das coisas pela casa, ajudá-los, assisti-los. Ela foi um novo adventista do sétimo dia, quando ela veio à faculdade de Avondale. E, eventualmente, ele veio, então, mais tarde a se casar com ela, que foi a sua segunda esposa. Mas, infelizmente, ela, então, se contaminou com a teologia de Desmond. E, mesmo com todo o apoio que Desmond conseguiu do diretor da escola e do presidente da divisão. Houve muito rebuliço na Austrália. Quando os administradores mais antigos se levantaram contra essa teologia que estava sendo espalhada. E esses homens, eles constantemente faziam ligações à divisão para que fizessem algo acerca de Ford e sua teologia. Mas, é claro, com o presidente apoiando-o, nada aconteceu. Entretanto, houve reações. Entretanto, muitos desses ministros e administradores jubilados foram muito honrados pelos membros mais antigos da igreja que sabiam quão fiéis eles haviam sido. E, claro, eles escreveram, então, uma carta que dizia assim, irmãos preocupados. E, quando isso aconteceu, eu estava em outro país, no West Indies. Eu estava em outro lugar, mas o meu irmão Russell estava lá com aqueles ministros jubilados. E eles viram que não estavam chegando a lugar nenhum com o seu protesto lá na divisão do Pacífico Sul. E eles começaram, então, a enviar essa informação para a Associação Geral. O pastor Pearson era um adventista do sétimo dia bem tradicional. E, como um presidente da Associação Geral, ele tinha bastante influência. Mas os líderes da divisão do Pacífico Sul tentaram acalmar esses líderes. E, dizendo que aqueles homens preocupados eram homens já velhos, antigos, estavam desatualizados em sua crença. Eu me lembro quando eu voltei da Jamaica para a Austrália. E o Russell e eu estávamos conversando com dez ou uma dúzia destes fiéis líderes antigos. E, durante o diálogo com esses ministros jubilados, eles nos fizeram, então, um desafio. Eles disseram, vocês, jovens. Nós estávamos começando a entrar nos nossos quarenta naquela época. Então, para eles, nós ainda éramos jovens. E eles disseram, nós não estaremos vivos por muito tempo. Prometam para nós, jovens, que vocês não vão deixar cair a bandeira quando nós passarmos para vocês. Eu digo a vocês. Foi um momento difícil para nós. Mas nós prometemos a eles. E, mais do que só eles, mas a Deus, que nós iríamos hastear aquela bandeira para sempre. Eles disseram, vocês serão perseguidos. E vocês serão marginalizados. Assim como nós temos sido. Mas vocês ainda assim têm que permanecer firmes. Foi uma promessa muito séria ainda que nós fizemos. Alguns desses homens estavam na comissão da divisão. Havia o pastor João Keith. E o pastor George Burnside. E o pastor Keith, ele tinha acabado de se aposentar da União Trans-Common-Wealth. É uma união que abrange a parte sul da Austrália. Havia duas uniões na Austrália. A Trans-Tasmania, provavelmente, que pegava os estados do norte. E também a Nova Zelândia. E a Trans-Common-Wealth tinha a parte de baixo da Austrália. Então, quando o pastor Neven se tornou presidente da divisão australasiana naquele tempo. Ele era grandemente amado pelo povo adventista. Ele era o orador do programa Voz da Profecia da Austrália e Nova Zelândia. Ele foi nascido na Nova Zelândia. E tinha uma linda voz de rádio. Nós sempre ouvimos ao pastor Neven no domingo à noite. Entretanto, quando ele se tornou presidente da divisão. Tornou-se óbvio que ele não acreditava completamente na mensagem adventista. E foi algo triste para eu compreender, porque desde garoto eu já ouvia-o na rádio. E, por causa de sua popularidade, as pessoas tinham a tendência de acreditar e seguir o que ele dizia. E isso tornou as coisas fáceis para ele. Entretanto, quando ele foi votado como presidente da divisão. O outro candidato à presidência era o pastor João Keith. O pastor Keith também era um Nova Zelândia. Ele recebeu um voto a menos do que o pastor Neven para a divisão do Pacífico Sul. Que diferença teria sido na divisão do Pacífico Sul se João Keith tivesse sido eleito presidente. Ele foi nascido em um lar dos irmãos que chamados irmãos Plymouth. Os quais tinham a mesma teologia do que era a nova teologia na Austrália. Ele tinha 15 anos de idade quando os seus pais ouviram e aceitaram a mensagem adventista. E deixaram essa mensagem dos irmãos Plymouth. O pastor Keith era um daqueles homens determinados. O pastor Keith era um daqueles homens firmes. Ele tinha uma tremenda dignidade sobre ele. Ele tinha uma tremenda dignidade. Ele havia servido no campo missionário. E lá ele mostrou quão forte ele era na sua igreja e na sua educação. E mostrou quão firme ele era nas suas crenças e na sua educação. Ele se tornou presidente da missão Fiji. Eu não sei se todos vocês sabem onde fica o Fiji, mas é lá no Pacífico Sul. Há cerca de 300 ilhas que compõem. Mas a maioria é concentrada na ilha principal. a maioria da região. E antes dele se tornar presidente daquela missão, eles haviam aceito... Dinheiro para pagar os professores. Para pagar os professores. O que quer que você faça, não se misture com o governo para ajudar as escolas cristãs. Nós devemos nos sacrificar para operar essas escolas. E não muito tempo depois, o pastor Keith se tornou presidente daquela missão. Uma nova mudança houve no departamento de educação do governo. Declarando que agora eles é que iriam escolher quem iria para as escolas. Então eles começaram, o governo, a enviar professores não adventistas para as escolas adventistas. E João Keith foi um homem de ação. Ele foi a capital, que era Suva. Fui para falar com o diretor de educação da nação. E ele falou, o que nós temos que fazer para reverter essa situação? E eles disseram, enquanto nós estivermos pagando pelos professores, nós temos o direito de decidir quem irá lecionar. E o pastor falou, o que é que nós temos que fazer para deixar de receber esse dinheiro do governo? Você tem que assinar um documento de que não mais irá receber ajuda do Estado. Me deu o papel, disse ele. Ele preencheu o papel, assinou, e esse foi o fim de receber ajuda do Estado. E professores do Estado em nossas escolas. Quando a liderança da divisão ouviu sobre o que ele tinha feito. Eles disseram a ele, você nunca devia ter tomado essa decisão sem ter consultado conosco antes. E o pastor Keith nem balançou. Ele falou, a emergência foi algo imediato e eu tomei uma ação imediata. E agora nós podemos escolher todos os professores mais uma vez. Então ele era agora presidente da União Trans-Commonwealth. É claro, isso alguns anos mais tarde desse evento. E a grande questão na Austrália que estava acontecendo era se eles iriam aceitar dinheiro do Estado para ajudar no sistema educacional. Isso já havia sido discutido por 15 ou mais anos. E os líderes anteriores vinham sempre dizendo, nós não apoiamos receber ajuda do Estado. E a divisão tomou duas ações diferentes quanto a essa proposta. E então eles mandaram uma petição a todos no Estado de New South Wales. Para todos os membros das igrejas no Estado de New South Wales. E como quando eu era jovem, eu mesmo assinei aquela petição para não aceitar ajuda do Estado. E nossa igreja escreveu de forma muito forte contra receber ajuda do Estado. Cartas foram escritas aos jornais. Cartas foram escritas também nos jornais, até adventistas, sobre não aceitar essa ajuda do Estado para colégios não públicos. Mas o sistema educacional predominante ali era o sistema católico. Mas o sistema educacional predominante ali era o sistema católico. E eles estavam apoiando fortemente. E tanto o governo quanto os partidos opositores, eles tiveram que entrar em um consenso para dar apoio ao Estado de New South Wales. Porque eles sabiam que eles não poderiam ganhar o governo se não tivessem o voto dos católicos. Então, o que aconteceu é que esse assunto veio parar nas comissões de final de ano. E agora o presidente, então, estava encorajando as pessoas ali a aceitarem a ajuda do Estado para os colégios adventistas. E o pastor Neiden, que ainda era o presidente da divisão naquela época, foi lembrado de que quando ele havia se tornado presidente da divisão, ele foi entrevistado pelo Daily Telegraph, que era um dos jornais principais em Sydney. E uma das coisas principais que ele citou naquela entrevista foi, nós somos contra a ajuda do Estado. Isso foi em 1962. Mas agora estamos em 1969. E, é claro, havia um representante da Associação Geral naquela reunião da divisão. E, um após o outro, esses delegados que estavam lá na sessão, os delegados votando, eles disseram, sim, vamos aceitar a ajuda do Estado em nossas escolas. Naquela época, a comissão da divisão tinha cerca de 38 homens. Incluindo o pastor Keith e o pastor Burnside. E todos apoiaram a proposta de agora aceitar a ajuda do Estado. Quando não havia dinheiro disponível, nós dissemos que não aceitaríamos. Mas agora que havia dinheiro disponível, eles queriam apropriar-se dele com ambos os braços. E, então, George Burnside se levanta e fala. E, da forma mais incisiva, ele diz que, com aquilo, eles estavam seguindo os caminhos de Satanás, em aceitar a ajuda do Estado em nossas escolas. O pastor Keith foi ainda mais dramático. Ele tirou a sua carteira. Ele abriu. E tirou uma nota de dois dólares. Essa era a nota mais comumente usada na Austrália, naquela época. Ele tomou a nota e mostrou-lhes. E ele disse, o problema com vocês é que há demais disso. E aí ele colocou a nota assim nos olhos. E, é claro, os outros zombaram dele. Mas o pastor Keith era um homem de integridade. E o pastor Burnside um homem de fidelidade. E eles se tornaram homens centrais nessa organização dos irmãos preocupados. E o líder do grupo era o pastor James Winston Kent. Ele foi o primeiro presidente de associação que eu me lembrei de ter conhecido. Ele era o presidente então da Associação Norte de New South Wales. E nós vivíamos na Conferência Norte de New South Wales. Que era onde nós vivíamos. Parece estranho, mas é esse o nome realmente. Então, eu realmente admirava esse homem. Ele tinha agora cerca de 80 anos de idade. Ele havia sido presidente de três associações. E havia sido um dos maiores evangelistas que tivemos na Austrália. Que orador poderoso que ele era. O maior orador que eu já ouvi. Quando ele descrevia algo, você realmente conseguia ver. Era dramático. A propósito, foi ele que trouxe o pastor George Burnside a fé lá na Nova Zelândia. E ao mesmo tempo que eu vi o pastor Kent como o maior orador, eu vi o pastor Burnside como o maior evangelista daquele tempo. Esses eram os homens que eu admirava quando jovem. E muitos outros chamados de irmãos preocupados. E muitos outros também, chamados de irmãos preocupados. Mas uma nova geração de líderes, tinha tomado a divisão do Pacífico Sul. Mas uma nova geração de líderes, então, entra na divisão do Pacífico Sul. E eles estavam desprezando esses homens. Você sabe, você pode ter muito poder quando você é presidente de uma divisão, ou de uma associação, ou o que quer que seja. Mas no momento que você se aposenta, tem influência zero. E uma grande divisão houve na divisão do Pacífico Sul. Acabou acontecendo uma grande reunião na faculdade de Avondale. Os irmãos preocupados foram quem requisitaram este diálogo. E um bom número de líderes se encontrava naquela reunião, inclusive a liderança da faculdade. E esses 17 do grupo dos irmãos preocupados. Doze deles líderes do passado. Desculpa, 17 desses irmãos, doze líderes do passado. E outros cinco líderes leigos, como meu irmão e eu. E cinco discursos foram apresentados. Acerca dos erros da teologia de Desmond Ford. O meu irmão apresentou um discurso. Sobre a falha de Desmond Ford de seguir os princípios do Criacionismo. Porque o meu irmão, como físico, tinha um bom entendimento desse assunto. Mas, mesmo assim, não chegou a lugar nenhum. Tristemente, o homem que era o cabeça do Centro de Pesquisa Bíblica. Escreveu um relato terrível dessa reunião. Apoiando Desmond Ford. Apoiando Desmond Ford. Dizendo que esses homens antigos, eles já não estavam mais familiarizados com o que estava acontecendo com a teologia. Eu fiquei absolutamente chocado. E eu fiquei absolutamente chocado. Esse professor, ele estava lá, fazia parte dos funcionários quando eu estava também fazendo parte na faculdade de Avondale. Várias vezes ele entrou no meu escritório. Se queixando de como Desmond Ford estava ensinando todos esses erros. E os estudantes estavam ouvindo a Desmond e não a ele. Mas agora, esse que era professor estava no escritório da divisão. E ele escreveu algo que eu sei que ele não cria. Irmãos e irmãs, não deixem que em altas posições, quer seja em uma igreja local ou em outra situação. Sacrifiquem a integridade dessa mensagem e os seus princípios. Oh, como foi triste ver esse homem, o pastor Jorgensen. Como foi triste ver esse homem, o pastor Jorgensen. Eu escrevi a ele. Dizendo o quão decepcionado eu estava. Dizendo o quão decepcionado eu estava. Havia graduado no curso de educação de Avondale um ano antes de eu graduar. E eu fiz a minha pesquisa muito bem. E eu fui então aos escritórios do Daily Telegraph, que está entre os dois maiores jornais de Sydney. Claro, naqueles dias eles não tinham computadores para acessar facilmente todo esse material. Mas eles tinham pastas enormes. E eles colocavam então as páginas ali. Sobres cortavam e separavam tópicos. Milhares de tópicos. Mas muito bem organizados. Não apenas daquele jornal, mas dos quatro jornais principais. Os dois da manhã e os dois da tarde. Eu pedi-lhes, o que vocês têm sobre o que os Adventistas do sétimo dia escreveram sobre receber ajuda do Estado? Em cerca de dez minutos. Em cerca de dez minutos. Eu tinha três pastas na minha mão, cerca dessa largura aqui, dessa grossura. Em uma delas dizia, Adventistas do sétimo dia. E as outras duas diziam ajuda do Estado. Que pesquisa foi para achar toda a informação. Eu disse, eles realmente tomaram consideração do que os Adventistas disseram à imprensa. Eu digo que hoje, nos computadores, eles ainda têm relatos melhores do que os Adventistas têm dito. Eu escrevi ao Ministério da Educação do Estado do Estado do Sétimo dia. Eu escrevi ao Ministério da Educação do Estado do Sétimo dia. E eu perguntei se ele poderia promover que não haverá mudanças em restrição se o sétimo dia acesse o Estado do Sétimo dia. E eu perguntei se havia tido alguma mudança nos Adventistas do Sétimo dia quanto à posição de aceitar ou não a ajuda do Estado. O ministro não respondeu para mim, mas o escritório executivo, o departamento de escritório executivo, sim. E o chefe do departamento disse, bom, eu espero que seja o caso. Que nenhuma restrição seja imposta no futuro. Mas ele disse o que eu queria que ele dissesse. Mas nenhum governo presente pode amarrar as mãos de um governo futuro. Porque um governo futuro pode mudar as leis. Por favor, eu encontrei a declaração onde o pastor Naden, quando ele foi entrevistado, tinha falado que a Igreja do Sétimo dia do Evangelho estava contra o Estado do Sétimo dia. A propósito, eu encontrei a declaração quando o pastor Naden havia falado que ele era contra a ajuda do Estado. Mas agora ele havia tomado uma outra direção. Vocês acreditariam que o pastor Naden viria àquele diálogo? Vocês acreditariam que o pastor Naden viria àquele diálogo? E eu apresentei decididamente a minha pesquisa contra a ajuda do Estado. E eu apresentei aquilo que eu havia adquirido do escritório do Daily Telegraph. E liam o que ele havia apresentado em 1962. Talvez foi um pouco desconfortável para ele ouvir aquilo que ele mesmo disse. Dr. Krauss, que deu a visão oposta, ele obviamente não fez o tanto de pesquisa que eu fiz para aquele debate. E os estudantes então chegaram à conclusão de que não deveríamos aceitar a ajuda do Estado. E depois dessa reunião, o pastor Naden veio a mim. Por que você está se opondo à divisão? Dizendo, por que você está se opondo à divisão? Eu disse, pastor Naden. Eu disse, pastor Naden. Porque isso foi antes de eles mudarem a sua posição e decidirem aceitar a ajuda do Estado. E na época que eu fiz aquela apresentação, a lei ali, a regra declarada, era não aceitar essa ajuda do Estado. E eu senti um pouco pelo pastor Naden. Porque ele não poderia dar uma resposta para o que eu disse. Mas ele ficou bem infeliz com o discurso que eu havia apresentado. E os resultados disso foram desastrosos na Austrália. Alguns anos mais tarde. Eu fui à escola que eu havia estudado, a escola de ensino médio de Newcastle. E eu fui à biblioteca. Um dos meus amigos era o bibliotecário. E eu fui andando, olhando aos livros na biblioteca. E eu fui andando, olhando aos livros na biblioteca. E eu vi esses terríveis romances que tinham ali. Eu falei a ele, o que você está fazendo colocando esse lixo na nossa biblioteca? E ele disse que, por causa daquele vínculo com o governo, eles disseram que nós temos que ter esse tipo de livro em nossa biblioteca. Nós temos, se você perceber bem, nós temos todos eles ali no final da biblioteca. Eu disse, essa biblioteca será amaldiçoada por Deus com esse material. Nós não podemos pôr livros de Satanás nas nossas livrarias cristãs, bibliotecas. Oh, quão trágico é quando você decide ir pelos caminhos do mundo. Alguns anos mais tarde, quando eu fui presidente da faculdade Colombian Union. Eu estava falando com um dos diretores associados do departamento de educação. E ele disse, eu acabei de voltar do Pacífico Sul. Eu disse, o que você descobriu no nosso sistema educacional na região? Ele disse, eu encontrei as escolas mais bem equipadas do mundo, incluindo, comparando com os Estados Unidos, ali na Austrália. Mas a espiritualidade era de dar medo. Ouça, eu prefiro ter equipamento muito pobre. e instalações. E tendo bons discursos espirituais nas escolas. Há um caminho que parece reto aos olhos do homem, mas o fim deles são os caminhos da morte. Tenham certeza, segurem-se que nossas escolas, desde a escola até o ensino superior, estejam pregando o Evangelho Eterno. Porque nossa educação, ultimamente, vai levar nossos jovens para a verdade de Deus e para a ministério de Deus. Porque o que é ensinado nas escolas guiará os nossos jovens ou para a verdade de Deus, para o ministério de Deus. Ou irá tirá-los do reino celeste. Que nós possamos ser firmes em exigir os caminhos de Deus do nosso sistema educacional. Eu estou feliz de ver essas escolas de sustento próprio surgindo aqui, que estão seguindo a Deus. Irmãos e irmãs, apóiem-nos porque eu conheço as pessoas que estão operando essas escolas e que elas vão ensinar.